Olá pessoal, aqui é Gesso Lopes, nascimento aberto das plantas eu vou passar um vídeo para vocês, para falar para vocês como que vocês devem cultivar esse material que nós chamamos de avelose o cacto, é uma planta muito bonita, todos vocês conhecem essa planta aqui é uma planta muito bonita, e eu vou passar para vocês mais ou menos como que foi feito, cada pedaço desse aqui é equivalente a uma muda, então qualquer mudinha que você colocar aqui, ele pega no vado, então você pode observar que eu coloquei diversos pedaços de avelose, que também é da família dos cactais coloquei na terra, coloquei terra vermelha que é a terra de jardim e depois eu coloquei areia, e depois da areia eu coloquei a pedra branca para que as mesmas possam facilitar, cada galinho desse aqui, nós possamos enviar para qualquer lugar do Brasil, nós enviamos as mudas para vocês, para qualquer lugar do Brasil, cada pedacinho desse aqui é uma muda eu seguro para vocês, que uma muda dessa aqui ela pega, cada pedacinho desse aqui ela pega é dificilmente as mesmas não pegar, ok? vocês tem ai meu canal, vocês podem mandar ai suas críticas, mandar suas sugestões que nós temos ai para poder atender todos vocês, tá bom? nós trabalhamos também com todo tipo de plantas, nós trabalhamos com mudas mudas de pata de elefante, nós trabalhamos com mudas de tamareira de jardim nós trabalhamos com semente de palmeiras diversas, palmeira real, palmeira tamareira de jardim palmeira leque japonesa e muitas outras palmeiras, como a palmeira rabo de peixe palmeira rabo de raposa, cica revoluta e outro tipo de planta que a gente possamos passar para vocês então tá ai os vasos, é um vaso pequeno né, de plástico, tá? também vocês podem usar também o vaso de barro, tá? que não há também nenhum tipo de problema e lembrando pessoal que essa planta, vocês não devem encharcá-la as mesmas tem que manter úmida, não tanto, e pode manter num só, que eu asseguro para vocês que vocês vão ter um bom retorno dessa planta aqui, tá ok? então tá ai, um forte abraço para vocês, fica com Deus, continue dando um like e continue também inscrevendo no canal, que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo para vocês, um forte abraço